Diretamente, restante Lovefuck HBL, é DJ, é tudo Avanço os bares, é Lovefuck Olha só, olha só, vem pica nela, vai Ela está foda, doutora da ponte Vem, vem da a bucetinha Novinha, você quer dar? Bota a buceta na pista Pra tu ver ela sangrar, novinha do tempo É picanela, vai, é picanela, vai, vai É toda cavalona, tem peitão e tem bundão Gosta que mete com força, na tcheca só potação Gosta que mete com força, na tcheca só potação Essa porra não é porra não É pau, pica, índio, peça as cachorras É nóis que fode, é nóis que banca Nós que manda nessa porra É pau, pica, índio, peça as cachorras É pau, pica, índio, peça as cachorras Tu deslupa no baile, avistando as bandida Tu deslupa no baile, avistando as bandida Quando toca, sai no baile, elas não querem mais parar Quando toca, sai no baile, elas não querem mais parar Quando toca, sai no baile, elas não querem mais parar Quando toca, sai no baile, ela não querem mais parar Quando toca, sai no baile, elas não querem mais parar Tchau, 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 tchau A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.